Olá, aqui é o Rafael Yante e eu tenho o prazer de trazer para uma entrevista aqui comigo o Gabriel Soares. Tudo bom, Gabriel? Como é que tá? Tá ótimo. Prazer estar aqui com você. Pô, show de bola, show de bola. É um prazer também, Gabriel, de ter aqui. E, pessoal, o Gabriel, ele é um investidor imobiliário. Ele acabou de fazer a construção de oito apartamentos sobre um terreno, sendo que sete desses apartamentos já estão alugadas. E, nessa entrevista de hoje, ele vai nos contar como que foi essa jornada, como que foi fazer essa construção, porque uma coisa é fato. O Gabriel não é especialista em imóveis, ele não é um construtor com 20 anos de experiência. Ele é um cara normal, como você, e ele vai nos contar como que foi essa jornada. Gabriel, começa nos contando como que surgiu esse interesse por fazer algum tipo de construção, por fazer algum tipo de investimento. Conta pra nós. Bom, tudo começou, Rafael, com a vontade de ter um pouco mais de autonomia na minha vida, depender cada vez menos de salário. Eu tive o interesse, de uns anos pra cá, através de livros e sites, blogs e páginas no YouTube, que era possível você ter renda passiva. Eu simplesmente não conhecia nada disso, e um dia eu fui fazendo uma simples pesquisa na internet, né? Era uma pesquisa sobre uma coisa simples, e aí o que acontece? Foi por acidente, né? Quando tu digita algo no Google, ele te dá sugestões. E eu me lembro que eu digitei a primeira frase, e aí apareceu um texto de sugestão, né? Tipo, como ficar rico, quero ficar rico, algo assim. E aí eu falei, cara, não era isso que eu queria pesquisar, mas eu cliquei lá e fui direcionado, né? Num blog do Rafael Seabra. E aí eu li um artigo, eu falei, pô, legal. Era um blog que falava de educação financeira. E aí eu li o segundo, o terceiro, e comecei a ver que aquilo fazia muito sentido. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal, cara. Que coisa fantástica. E aí fui lendo, 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 e desperteou ali uma paixão. Uma paixão sobre o assunto. E aquele blog indicava outros, e eu li outros e fui acompanhando. Depois fui pro YouTube. E o grande impacto, assim, foi quando eu li um livro indicado por esses blogs, né? Eu pensei que em comuns a gente fala muito de um livro do Robert Kiyosaki, chamado Pai Rico, Pai Pobre. E aí eu peguei o livro, né? Eu comecei a ler ele, e eu falei, cara, que coisa fantástica. Esse livro é perfeito. E eu me lembro que cada página daquele livro era como um tapa, assim, no rosto, porque tudo fazia sentido, entendeu? Eu percebia que as coisas que estavam escritas ali se encaixavam perfeitamente no meu contexto de vida e das pessoas que me rodeavam, né? Tipo, trabalho, pra ganhar dinheiro. Como que era a tua vida, Gabriel, antes de fazer essa pesquisa? Conta pra nós. Tu já guardava dinheiro? Tu já queria fazer investimentos? Ou como é que era antes dessa pesquisa? Não, Rafael. Cara, eu era assim. Eu trabalhava, né? Tinha um emprego, estava, né? E, vamos dizer assim, eu tinha um sério problema com cartão de crédito. Eu cheguei a me endividar, muitas vezes, né? Talvez pela tranquilidade de saber que eu tinha um valor garantido. Sou funcionário público, né? Então, você tem aquele grande modo funcionário público, que é viver um pouco acima do que você ganha, do tipo empréstimos, cheque especial, cartão de crédito, porque você tem essa segurança, né? Essa comunidade. E aí, eu, muitas vezes, ficava com saldo negativo no banco. Literalmente mesmo, ficava com menos X mil reais lá. E chegou a ter meses que eu nem vi meu salário. O salário caía, ficava um pouco acima do zero, com o valor positivo lá. E aí, claro, acabava bem rápido, bem no início do mês, eu tinha que ficar no cartão de crédito no mês inteiro pra poder me manter. E, cara, foi um período, assim, que eu, apesar de ser um garoto jovem e não ter, vamos dizer assim, despesas altas com filho, família, até então, solteiro na época, eu tava vivendo uma vida um pouco fora do que deveria, entendeu? Eu gastando acima do que eu ganhava por essa questão de segurança aí, entendeu? Entendi, entendi. Então, é válido eu dizer que quanto mais tu ganhava, conforme tu fosse subindo na carreira, mais tu ia gastando, e muitas vezes até entrando no negativo, ficando com dívidas. E aí, depois que tu começou a ler sobre isso, ler sobre como controlar suas finanças, como buscar daqui a pouco independência financeira, tu começou a fazer algumas mudanças, certo? Sim, foi a partir, né, de quando eu descobri esse mundo da educação financeira que eu simplesmente resolvi fazer uma mudança na minha vida. Eu percebi que estava acontecendo literalmente o que o livro fala, né, a questão da corrida dos ratos, e que quanto mais você ganha, mais você gasta. E teve uma coisa que me impactou muito, foi uma vez numa conversa com um amigo meu, né, e ele me falou, Gabriel, você quer saber como você vai ser daqui a 20 anos? Eu falei, como? Ele falou, ele tinha lido um livro, ele viu isso, e ele falou, olha, basta você olhar para os seus amigos de trabalho, seus colegas de escritório, que você vai ser daquela forma. Pode pensar. Eu olhei, eu fiquei, caramba, eu não quero me tornar os que os meus colegas são, porque tem muitas pessoas bacanas, são pessoas boas, mas eu percebi que, no contexto geral, eles ganhavam um altíssimo salário, né, mas eles tinham muitos erros de escolhas, né, seja a questão de filhos fora do casamento, a trocar de carro ano após ano, uma casa maior, e vivendo sempre no limite, entendeu? As pessoas, elas não tinham uma programação de vida, um propósito, e eu falei, eu não quero isso comigo, eu quero fazer algo em que eu dependa menos do meu esforço pessoal, e possa ter uma vida mais tranquila no futuro, entendeu? Então, foi assim que eu procurei mudar. Entendi, entendi. E como é que foi a tua entrada para a área dos imóveis? Como é que isso aconteceu? Tu decidiu que tu ia começar a guardar dinheiro para comprar um imóvel? Como é que foi essa questão de entrar nos investimentos em imóveis? Bom, Rafael, o que acontece? Eu já acompanhava um certo tempo o canal, né, o meu canal no YouTube, li alguns livros, né, sobre o assunto, e eu pensei, eu já aplicava no mercado financeiro, né, questão de títulos públicos, CDB, LCI, LCA, debêntures, e até ações, comecei no mercado de renda variável, e estava tendo resultados bons nessa área também, só que eu percebi que esses investimentos, né, eles não estavam me dando renda que me mantivesse, né, eu estava tendo um crescimento, mas para algo assim, ah, daqui a X anos eu vou colher, eu vou poder talvez parar de me ir ao ritmo, eu falei, eu preciso fazer algum tipo de investimento em que me possibilite ter um impacto mais na minha vida hoje, ou dentro de pouco tempo, e eu achei que imóveis poderiam saciar essa necessidade. Então, eu comecei a procurar no mercado, e já comprei o teu canal, e eu falei, bom, eu vou comprar um terreno, e eu tinha um propósito, né, de comprar um determinado terreno, eu tenho o hábito de ter objetivos, né, ter metas ano após ano, então eu já tinha escrito, literalmente, em um caderno que eu coloco isso, e como eu tenho que fazer para chegar lá. E eu coloquei, eu quero comprar um terreno de valor X, na época eu queria um terreno de 80 mil reais, que eu tinha visto, é um bairro relativamente bem localizado, e, né, eu falei, vou trabalhar em função disso, comecei a trabalhar, me dedicar, fazer horas extras, e guardar até esse terceiro, o que tivesse de bonificação pela empresa, ou dinheiro no extras, eu estava focado naquilo, entendeu, tudo, boa parte da minha energia era focada em relação a alcançar aquilo, e aí, um dia, eu não tinha, vamos dizer assim, eu já estava galgando esse caminho, apareceu uma oportunidade muito boa, uma proposta de um terreno muito melhor, maior, mas bem localizado pela metade do preço, então, eu falei, nossa, que coisa boa, então, eu sabia que tinha outras pessoas interessadas, só que essas pessoas, elas não tinham dinheiro, então, eu já estava, vamos dizer, com 35 mil reais na época, ali, todo mês economizando, afirmou muito sacrifício, e eu fiz a proposta para a pessoa, olha, eu não tenho o valor de 40, mas, se tu, né, tiver um pouco de paciência, eu te dou esse valor, e dentro de 30 dias, ou mais, eu chego com você, e pago o restante, e aí, foi feito um acordo de cavalheiros, né, passei o valor, fizemos o contrato tudinho, envolvei com o meu nome, e aí, depois de um pouco mais de um mês, eu pude honrar a minha palavra, e pagar o valor restante, aí, foi uma oportunidade que apareceu, porque, né, eu vejo que eu me coloquei no caminho dessa oportunidade, se eu não tivesse nem começado, eu nunca teria nem conseguido esse terreno relativamente barato, aos outros que estão ao redor dele, então, foi o meu primeiro, vamos dizer assim, foi o meu início. Entendi, entendi, e esse terreno que tu comprou, tu acredita que o vendedor tinha algum tipo de pressa, e fazia essa venda, e por causa disso, esse terreno, tava mais barato do que os outros, ou tu não chegou a identificar nada disso? Eu percebi que, ele tava com uma vontade muito grande de vender, né, ele tinha outras pretensões, e ele precisava se capitalizar de maneira rápida, eu já sabia, de algumas informações, até porque a pessoa que tava, vamos intermediando, a corretora, né, ela falou uma coisa, e eu falei, olha, ele quer vender e tudo, e aí, eu comprei, até porque depois, eu comecei com ele, ele falou, olha, eu já tava pensando em aumentar o preço, pra 60 mil reais, e aí, como já me tinha palavrado, o acordo, ele manteve, né, e eu pude acelerar, não, toma logo aqui, assinamos tudo, e o negócio fluiu, mas, foi uma coisa assim, uma oportunidade, de vir, né? Entendi, entendi, então, tu acabou comprando, um terreno, uma localização melhor, um terreno que era melhor, do que o que tu tava pensando em comprar, por 80 mil, e, o que que tu decidiu fazer, sobre esse terreno? Primeiro lugar, tu já tinha o capital, pra fazer algum tipo de construção, não tinha, como é que isso aconteceu? Bom, Rafael, aí é que tava o problema, eu tava com o terreno, e não tinha dinheiro, pra construir, né, então, eu comecei a ver, bom, já tenho aí, que eu, a princípio, eu deixei de parar lá, por um bom tempo, tava só mato, não tinha nada, e, o que eu pedi, foi pra mim, eu acompanhei, eu fiz um muro lá, pra dividir, do outro terreno lá, mas, a gente ficou parado por um bom tempo, e eu continuo estudando sobre o assunto, né, vendo formas de alavancar, li muitos livros, e acompanhei, e cada vez mais vídeos, e artigos na internet, e, comecei a pensar, bom, que tal fazer um empréstimo, ou então, eu vi um vídeo muito interessante, no teu canal, que falava sobre, a possibilidade, de você fazer um consórcio, então, eu vi um, achei interessante, você paga um consórcio, que não é determinado valor, fica pagando, e você é contemplado, após, né, um determinado período, que não, pode, deve ser rápido, um pouco mais demorado, e depois que tiver aquele valor, da contemplação, fazer algo, continuar, claro, pagando aquele valor, que cabia no seu bolso antes, foi uma forma que eu vi, né, então, eu podia pedir empréstimo, fazer o consórcio, e comecei a ver meios, mas eu não queria deixar aquele sonho morrer, e, até que eu tive uma oportunidade, né, de um processo, na justiça, que estava rolando há muitos anos, ele saiu, e aí, vamos dizer assim, eu pude, me patrocinar, sem depender mais, o fato é que, independente de ter o processo ou não, eu iria fazer algo, entendeu, eu já estava com o planejamento, de que eu ia dar um jeito, eu não ia simplesmente, sucumbir à falta do valor, entendeu. Sim, sim, ou tu ia economizar o capital, mensalmente, para poder fazer algum tipo de construção, ou tu ia pegar um financiamento ou um consórcio, tu já estava mais ou menos setado com essa ideia, né, e aí surgiu esse capital, todo esse processo que estava rolando, e aí tu conseguiu o dinheiro. Mas aí me conta, tu pegou e já tinha um projeto aprovado na prefeitura, ou tu teve que ir fazer o projeto, quantos apartamentos tu queria construir, nos conta um pouquinho desses detalhes. Bom, aí eu não tinha um projeto, né, eu tinha apenas ideias, né, do que eu queria, eu tinha já uma expectativa de construir, talvez 10 apartamentos, né, 5 embaixo, 5 em cima, né, seria um prédio de dois pisos, mas eram apenas ideias, e aí eu comecei a correr atrás, né, projeto, autocard, e eu sei quanto daria, qual o prazo, e vi que eram valores bastante altos, né, então, falei, não, vamos começar devagar aí, e aí resolvi simplesmente, né, aos poucos, construindo pela fundação, quando eu tenho uma pessoa de confiança, e essa pessoa, ela foi indicada por um amigo, e aí a gente começou devagarzinho, né, foi bastante difícil nisso, porque eu estava alocando bastante dinheiro, e a fundação é uma coisa que você gasta muito, e você não vê, simplesmente está ali muito ferro e concreto, debaixo do chão, e tu fala, poxa, cadê essa construção que não tem? Está tudo ali, e você fica vendo que é uma coisa muito cara, já começa no início, que é na fundação, a outra parte muito cara vai ser no final, com o acabamento, então, já comecei com esse grande impacto, de ver uma grande parcela do meu dinheiro, e não tinha um imóvel assim, crescendo, eu estava tudo ali, enterrado, mas, foi a base da paciência, a perseverança, e para lá, isso, eu ia trabalhando, me esforçando no emprego normal, para poder capitalizar, porque eu sabia que, eu iria precisar de mais recursos, entendeu, não estava garantido, eu precisaria fazer algo, para capitalizar cada vez mais, pô, não vai dar para terminar, então, eu mantive o meu ritmo, trabalhando e acompanhando a obra, de vez em quando, para poder engordar o bolo. Entendi, entendi, e tu, então, a tua decisão foi, em não contratar uma empresa, uma construtora, na verdade, tu contratou um pedreiro, um mestre de obras, e, tu me contou já, na verdade, que, tu foi, comprando o material, entregando o material na obra, né, a minha pergunta, aqui para ti, Gabriel, é, como que foi esse processo, quais foram as dificuldades, que tu encontrou, nesse formato, de construção, e, se, na próxima construção, que tu for fazer, se tu ainda pensa, sem fazer desse jeito? Cara, construir não é fácil, nem pela pessoa, que estava executando o trabalho, nem pela pessoa, que quer o resultado, né, e, a questão realmente, é a oscilação de preço, porque, eu comecei construindo, então, tinha um determinado preço, do produto, tipo cimento, e, com o tempo, assim, a economia, estava bastante ruim, na época, de uma, tem aquela transição, então, construção civil, estava passando por um mau aumento, o desemprego aumentando, e, então, isso fazia com que as pessoas, não tivessem conta, e, aí, pouco a pouco, foi aumentando o preço, então, eu, eu percebi que, uma forma de você, é, fugir disso, é, você, já deixar comprado, o material em grande quantidade, e, cada vez mais que eu ia comprando, as coisas estavam aumentando, não adiantava, entendeu, foge do seu controle, então, é, eu, assim, claro, quando eu podia, eu já deixava tudo pago, numa loja lá, e, à medida que eu ia precisando, eles iam deixando, eu ia buscando, e a questão de, de se eu faria outro investimento, né, por conta própria, contratando eu mesmo, ou por uma empresa, é, a princípio, eu estou pensando, num próximo investimento, é contratar uma empresa, porque, você tira de você, a responsabilidade, sobre material, mão de obra, e, principalmente, talvez, de processos trabalhistas, né, se acontece com o acidente, com alguém lá, você vai responder, entendeu, então, é uma coisa que, você tem que, talvez, custear um pouco mais, diminuir a sua margem de lucro, para você ter mais tranquilidade, às vezes, vale a pena, você diminuir, ali, uns 30% do seu ganho, mas, você ter uma obra, que vai ficar pronta, mais rápido, foi o que eu percebi, quando eu procurei uma, estou procurando, algumas empresas, né, para orçar preços, e tudo, e, o prazo que eles dão, de conclusão de obras, é, coisa recorde, mesmo, então, eu fui numa, uma imobiliária, que o cara falou que, uma empresa de construção, que a pessoa falou que, termina, dois, três meses, de construção de várias casas, eu falei, poxa, como é que você faz isso? Eu falo, não, eu desloco, o efetivo em massa, de pessoas, para construir, e, então, eu percebi, né, é claro que a obra, por conta própria, você tendo ali, a, a responsabilidade, você consegue, é, ter o maior ganho possível, né, mas, o traço vai se estender, as coisas vão aumentando, e, se você fechar com uma empresa, se o preço subir, ou descer do material, né, de valor, não é problema ser você, disse ali, olha, quanto é, é X, negociou que aquilo, você só vai pagar, aquele valor que está no contrato, entre você, e a empresa que vai fazer a construção, então. É, é, essa é a grande questão, né, então, quando tu, é, toca por ti mesmo, tu pode ter um lucro maior, nessa, nesse negócio, é, mas também pode ter muito mais dor de cabeça, e, tu também pode alongar, mas, bem mais, o tempo de obra, e, é verdade que não tem garantia, é, mesmo que tu faça com uma, com uma construtora, tu não tem garantia de que vai dar tudo certo, que tu não vai ter dor de cabeça, mas, a princípio, se tu fizer uma boa escolha, se tu realmente pegar uma empresa confiável, a ideia é que, é, normalmente, tu vai ter uma redução de dor de cabeça, de estresse, e, é, tu vai ter também que, abrir mão de um pouco do, do lucro que tu poderia ter no negócio. Vamos falar um pouquinho, Gabriel, sobre o custo que tu teve, para fazer esses oito apartamentos. Então, aí, quanto tempo durou? Qual foi o, mais ou menos, o custo, e o tempo de duração desse negócio? Pois é, Rafael, o prazo, né, a princípio, né, de conclusão, seria sete meses. mais um, mais um motivo aí, para contratar uma empresa, que você não, não conseguir, nem perto disso, a obra foi, por um ano, ela foi de fevereiro do ano passado, até semana passada, então, foi um ano, certinho aí, de, de acompanhamento aí, de trabalho demais. Por isso, eu, como eu falei, eu comprei o terreno por 40 mil reais, e a construção em si, ela custou, já com mão de obra e materiais, 250 mil reais, então, foram uns 300 mil reais, para construir os apartamentos, foi todo o valor, em parte, que eu consegui, né, através do processo, e em parte, trabalhando, me dedicando, para não ter que parar a obra no meio, entendeu? Entendi, entendi. Então, vamos colocar ali, mais uns 10 mil, de alguns custos, extras, que talvez, se eu não tenha contado, no final das contas, tu deve ter gasto aí, uns 300 mil, nessa obra, né, e durou cerca de um ano, então, para acontecer, e, a minha pergunta é, tu já me contou, eu já contei aqui, para o pessoal também, que, já tem 7 imóveis, alugado, então, os aquilinos, provavelmente, já estão começando a entrar, nas, nas, nas kitnets, né, são apartamentos, tipo kitnet, a minha pergunta é, quanto que é o aluguel, que tu recebe por mês, desses kitnets? Bom, o valor de cada aluguel, é 600 reais, e aí, né, como eu falei, né, eu estava, o meu objetivo era, ao maximizar o meu, a rentabilidade, né, eu, já aplico no mercado financeiro, e percebi que estava muito difícil, você, conseguir algo próximo de 1%, ou acima disso, quanto mais a taxa CELIC cai, pior fica o investimento em renda fixa, e aí, mesmo fazendo um mix de renda variável, com fixa, você, é, sofre para conseguir um, um ponto, alguma coisa, e eu falei, cara, eu quero fazer um investimento, mais do que 1%, então, é, eu tenho certeza que o, oitavo, apartamento lá, o único que está vago, ele vai alugar, muito rápido, entendeu, e, questão mesmo é de, só anunciar, entendeu, eu vou renovar o anúncio, no site da OLX, porque, quando eu anunciei, que ele estava lá no topo, era ligação direta, procura, muita, muitas portagens, então, é, é, realmente é um mercado muito carente, Rafael, de produtos de qualidade, eu, recentemente, tive a necessidade de procurar, para mim mesmo, aluguéis de imóveis, é um aluguel, né, para morar, e, o que eu percebi, é, tem muita coisa ruim no mercado, muitos imóveis aí, apartamentos que são pequenos, são até bem localizados, né, mas são pequenos e caros, então, tu olha uma coisa assim, que não tem sentido, como é que a pessoa tem a coragem de, deixar no mercado esse produto, por que que ela não melhora, deixa em uma reforma básica, simplesmente as pessoas alugam daquele jeito, porque o mercado, ele, ele tem uma necessidade tão grande, é, tem sempre equilíbrio disposto a pagar aqueles valores, e aí, vamos dizer assim, as pessoas não se disponibilizam a, puxar, né, fazer uma reforma de, de melhoria, né, então, eu falei, cara, eu quero construir algo, que tenha boa localização, foi o que eu consegui, é, seja um local grande, né, as pessoas têm como colocar os seus carros, são, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, então, um local que cabe uma família tranquilamente, e, que possa ser um local bonito, né, com material de qualidade, o grande objetivo da verdade era do início, era fazer, eu quero fazer algo em que as pessoas passem na frente, digam, eu quero morar nesse imóvel, eu tenho vontade de ficar aí, e eu percebi que eu consegui fazer isso, deu bastante trabalho, né, foi muita dedicação, mas eu, eu, vi que é possível, entendeu, dá pra você fazer um produto bom, oferecer pra um preço justo, né, e, conseguir um público seleto, entendeu, pra poder morar ali, eu tive uma preocupação também, né, junto com a pessoa que eu posso cuidar, cuidar de selecionar bem, as pessoas que eu moro ali, porque, não adianta nada você, fazer todo o investimento, e colocar pessoas que não vão ter cuidado, ou vão lhe dar dor de cabeça, então. Com certeza. Uma pergunta, Gabriel, tá, tá voltando aqui um pouco, uma pergunta, Gabriel, que eu tenho é, tu colocou esse imóvel pra alugar numa imobiliária, certo? Sim. Tá, show de bola, é que muitas vezes, as pessoas que nos seguem aqui, elas têm essa dúvida, de o que que é melhor, colocar em uma imobiliária, ou alugar diretamente? A tua decisão foi colocar pela imobiliária, pra ter uma redução de dor de cabeça, de ter que fazer alguma, algum reparo, foi esse o teu pensamento? É, esse pensamento aí, eu peguei, acompanhando o teu canal, eu vi vídeos, onde você falava, e outras pessoas, que alugavam, deram essa dica, de que, olha, vale a pena você, pagar, né, diminuir a sua margem de lucro, dos aluguéis, aí, pagar uma determinada, uma porcentagem, pra não ter, você ser a pessoa, que vai lá, desde cobrar o aluguel, verificar a questão de contrato, cartório, todo esse, esse trâmite burocrático no início, então, eu preferi, realmente, colocar alguém, pra administrar, e, de certa forma, eu acho que vale muito a pena, pagar aquele pequeno valor, em prol de, dormir tranquilo, de não ter ninguém ligando, não perturbando, entendeu? Entendi, entendi, show de bola. Agora, minha próxima pergunta, Gabriel, é, qual que é o próximo passo? Tu quer comprar um outro terreno, pra fazer uma outra construção, tu também quer fazer esse tipo de construção, pra deixar alugando, ou tu vai revender, quais que são os próximos passos, nos investimentos em imóveis? Bom, Rafael, esse daí, a rentabilidade desses apartamentos, ele vai, eu vou, vou me capitalizar, né, eu vou aplicar esse dinheiro, e, paralelo a isso, além do valor que eu ganho no salário, que eu já tenho, né, uma certa margem que eu economizo, eu vou juntar com esse valor, e vou me capitalizando, e eu já estou negociando um outro terreno, né, terreno bem maior também, de 30 metros de frente, por 60 de, de fundo, então, eu quero fazer a construção de, seis casas, né, já procurei algumas empresas, e, estou verificando a questão de terraplanagem, punil, mas, a princípio, eu estou pensando em vender, entendeu, porque, eu quero, vamos dizer assim, me capitalizar novamente, eu tive gastos altíssimos, apesar de estar tendo lucro, né, mês a mês ali, bem acima do que eu consigo no mercado financeiro, eu quero vender, pelo menos, uma ou duas casas dessas, para talvez, essas, essa venda dessas casas, custe as outras quatro, então, e talvez, conseguir a margem de lucro, e, fazer o negócio fluir, entendeu, sim, já, vem um outro terreno, e, o negócio é não parar, entendeu, é você continuar gerando cada vez mais patrimônio, para, para depender cada vez menos, do seu esforço pessoal, entendeu. Entendi, e quanto tu quer juntar de patrimônio, em 10 anos, qual que é a tua meta, em relação a isso? Pois é, Rafael, eu, eu pretendo, dentro de 10 anos, ter, pelo menos, assim, algo próximo de 10 salários mínimos, de renda passiva, porque, se eu tiver 10 salários mínimos, eu sei que, é, ele vai ser corrigido, ano após ano, né, então, todo dia 1º de janeiro, o salário mínimo, ele tem uma correção, e, vai fazer com que eu tenha que sempre estar, procurando forma de aumentar, essa renda passiva, então, é um valor que, vai manter, uma vida boa, uma vida digna, mas, depende de todo o esforço hoje, né, então, eu estou focado em, em, trabalhar, né, diminuir o meu padrão de vida, hoje, eu, eu aprendi, que você, tem que viver, um pouco abaixo, dos, dos seus ganhos, e, aplicar essa diferença, então, eu, levo isso ao pé da letra, e, quando eu, recebo, um determinado valor, a primeira coisa que eu faço, é, transferir para a conta da corretora, e, aplicar aquele valor, porque, eu me preocupo em, me pagar primeiro, entendeu, antes de eu pagar meus credores, seja a TV, a cabo, a internet, a conta de luz, a conta de água, eu sou a pessoa mais importante para mim mesmo. Para mim mesmo. Então, eu me pago primeiro, eu faço o meu dia para o pessoal, eu tento viver um padrão de vida digno, mas abaixo dos meus ganhos. Para poder acelerar uma vida cada vez mais tranquila com o passar do tempo. O que eu percebi? E o esforço que a pessoa faz hoje, quando jovem, para ter uma vida melhor no futuro, com a idade mais avançada, ele é muito pequeno em relação a você ter que fazer um esforço já com uma idade avançada para ter uma tranquilidade. Então, não preciso economizar muito para ter uma vida bem mais abundante. Eu não estou dizendo que eu estou vivendo, ah, tanto não vive bem. Não, eu vivo muito bem, eu saio com minha família, eu frequento bons restaurantes, eu vou ao cinema, faço viagens, jogo meu futebol, eu tenho uma vida social normal, mas eu não preciso estar trocando de carro de um em um ano, de dois em dois anos, eu não preciso estar morando numa ótima casa, num bairro bem localizado, só para dizer que eu estou morando naquela casa. Eu posso, talvez, ter um carro que já tem quatro, cinco anos e ficar com aquele carro, por que não? Não está me dando problema e se tiver um problema eu posso consertar, isso é muito mais barato do que eu trocar por um carro novo. Eu já vi casos de amigos meus que trocaram de carro, porque disseram, não, vou trocar de carro, porque vai para o carro velho, dá problema, e eu fico com o seguinte pensamento, cara, tudo bem, realmente pode ser que aquele seu carro que já tem alguns anos ele dê problema, mas será que se você mandar consertar aquela peça que deu problema, não vai sair muito mais barato, porque os juros que você vai pagar trocando o seu carro novo, o seu carro velho por um carro novo, então as pessoas, elas se sabotam fazendo escolhas que elas fazem somente para mostrar para outras pessoas, para serem bem vistas, então eu busco manter uma vida dentro dos meus padrões, uma vida tranquila, e sei que se eu continuar com essa mentalidade, eu vou ter uma vida muito mais tranquila no futuro, eu simplesmente não vou depender, trabalhar até os 65 anos da minha vida para poder me aposentar, e se aposentar pelo governo, que tipo de aposentadoria vai ser assim, que salário, o salário como ele é corrigido, tem vezes que ele, se você ganhar mais do salário mínimo, não corrige nem o que a inflação deu, entendeu? Então, eu simplesmente não quero isso para mim, basta olhar as pessoas que estão ao meu redor, familiares, amigos e colegas que já se aposentaram, você se aposenta e começa a viver uma vida abaixo do que você estava acostumado a viver quando trabalhava. então, eu gosto de aprender com os erros dos outros e acertar, baseado em ensinamentos de pessoas ou livros. Show de bola, show de bola. Vamos entrar agora, Gabriel, para uma fase final aqui da nossa entrevista, sendo que, nessa fase final, vou te fazer algumas perguntas que vão sair um pouco da área tão financeira ou da área focada aqui nos investimentos em imóveis. E a primeira pergunta é, qual foi o maior conselho que você já recebeu? Bom, Rafael, o maior conselho, cara, foi sobre investir no conhecimento, né? Uma vez eu vi uma frase, assim, muito boa, que dizia que o conhecimento, ele gera os maiores juros. Então, eu, no início, assim, eu buscava muito conteúdo na internet e, depois de um tempo, eu comecei a, literalmente, gastar com livros, com cursos online, palestras e, e eu vi que o meu conhecimento, ele aumentou muito mais de forma exponencial. Então, é claro, você pode conseguir muita coisa boa, mas se você tiver a condição de pagar por um conteúdo de qualidade, você pode atalhar muitas coisas e acelerar a sua curva de aprendizado. Então, eu gosto muito de ler, eu aprendo através de livros, seja livro físico ou em PDF, e eu vejo que é um conhecimento muito bom e barato, as pessoas não dão o real valor ao que tem dentro de um livro, né? Você pega um livro que custa 20, 30, 40, 50 reais ou um pouco mais e aprende aquilo ali, coisa que o autor passou a vida toda para desenvolver, colocar escrito. Então, não vou perder meu tempo errando para aprender a fazer o certo. Por que eu não pego o que está escrito de uma pessoa que já passou por aquele caminho e vejo, opa, aqui diz que se fizer semelhão, aquele conhecimento que custa uns poucos reais, então, eu acho que as pessoas, elas, não dão o valor que deveriam dar ao livro, simplesmente pela falta de hábito de ler, entendeu? Então, é uma pena, mas é um de conhecimento que deveria ser melhor usado. Eu concordo contigo pela mente, essa é uma frase bem interessante, né? Eu acho que ela é mais ou menos assim, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros e, com certeza, é um ativo que ninguém vai tirar de você, é um ativo que ele é seu e tu pode usar ele para melhorar a tua vida e, é claro, a gente tem que aplicar um pouco desse conhecimento que a gente aprende, não basta só a gente ouvir, enxergar, ler sobre isso, se a gente não aplicar e o Gabriel aqui, ele é prova viva de alguém que começou a aprender tudo isso e realmente aplicou e teve um pouco dessa transformação. Gabriel, já falando de livros, me conta que livro tu poderia recomendar para quem está querendo começar a investir e está um pouco perdido, ele quer começar a ter essa transformação que tu teve, que livros tu poderia recomendar para ele? Olha, com certeza, o melhor livro que qualquer pessoa nessa área de educação financeira é Pai Rico, Pai Pobre do Robert Toro Tiyosaki, é um livro muito bom, se você ler e buscar entender a mensagem principal do livro e aplicar na sua vida, aquilo ali para mudar a sua vida, aquele livro mudou a minha vida, entendeu? Quando eu li, eu estava aberto a essa mudança e eu já li para alguns amigos e vi que alguns leram e mais simplesmente é legal, o livro é bom, mas se você realmente ler e entender a mensagem e aplicar é um livro fantástico, cara, ele é com certeza o melhor livro que existe nessa área e tem muitos outros livros bons, eu trouxe até alguns aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu leio bastante, não sei se você está vendo isso aqui. A receita do... Ele fala sobre como alcançar o primeiro milhão, né? Tá, não conhecia ainda. Ele é muito bom também. O seu primeiro milhão. Esse aqui é ótimo, esse aqui é a continuação do Pai Rico, Pai Pobre. Ah não, esse não, esse aqui é um outro. Mas é muito bom também do Kiyosaki, aposentado jovem rico, tirador. Esse aqui, Caminho para a Liberdade Financeira, show de bola. Esse aqui que eu estava falando, que é a continuação do Pai Rico, Pai Pobre. Ele é fantástico. Então, e tem outros aqui, outros do Kiyosaki, Poder da Educação Financeira. Super fã do Kiyosaki. Tem um livro, ele fala muito bom também, Gustavo Cerbasi, um cara que escreve bem demais, entendeu? Sim. Inclusive, tem um curso dele que eu vou fazer agora em abril. É. São Paulo. É. Outro livro do Cerbasi. Uma coisa aí, nesse livro que tu acabou de mostrar, dos casais inteligentes enriquecem juntos, tu me contou já por Whats que uma das coisas que tu faz é trazer a tua esposa pra esse conhecimento, pra esse mundo. Porque, muitas vezes, a gente tá aprendendo sobre isso, estamos vendo vídeo, e aí, a gente já entende de muita coisa, já tem uma série de objetivos, mas, é super importante, que nem tu ressaltou naquela conversa que a gente teve, de trazer o teu companheiro, a tua companheira, pra esse mundo também. Conta pra gente mais um pouco sobre isso. Pois é, cara, o que eu tenho aprendido através de livros e de experiência própria é que não adianta nada você estudar, ler, focar, virar o melhor investidor do mundo aí, né, se você não tiver aquelas pessoas ao seu redor, né, as pessoas que estão mais próximas de você no mesmo ritmo, ou, pelo menos, entendendo porque aquilo que está acontecendo, né, abraçar o propósito, vai ser muito difícil a longo prazo você conquistar o que você almeja. Então, eu, né, busco trazer a minha esposa comigo em relação a livros, eu, quando eu leio, esse do Gustavo Cerbaz, a gente leu junto, né, vamos ler aqui, ela lê um capítulo, lê outro, e eu perguntava o que entendeu, eu explicava o que ela entendeu, eu dizia o que entendi, e aí, a gente, era legal porque cada um explica de uma forma diferente o que entendeu, e aprendemos, né, a interpretação de cada um. E, cursos, né, por exemplo, como eu falei, tem esse curso agora que eu vou fazer em abril, né, do Gustavo Cerbaz, que é uma inteligência financeira, é um investimento, passagem aérea, hospedagem, o curso em si também tem um valor, e, tudo isso aí, eu, eu não trato como despesa, eu vejo como investimento, porque se ela tiver, é, junto comigo, vai ser mais fácil, entendeu, não que eu espere que ela seja uma grande investidora, mas que ela me ajude, entendeu, nas escolhas do dia a dia, entendeu, na hora de gastar determinado valor, ela tem a moderação, ou então, possa dizer pra mim, não gasta por isso, isso é muito importante, imagine uma pessoa que tá ali fazendo todo o esforço, né, de ganhar dinheiro, mas, enquanto tá no trabalho, a família, os filhos, tão em casa, com a luz da, da sala ligada, de dia, a televisão ligada pra ninguém assistir, ou então, a torneira aberta, sem ninguém consumir aquela água, então, é, fica muito difícil você, as pessoas ao seu redor, estão lhe sabotando, vamos dizer assim, então, eu busco trazer ela comigo, pra esse mundo, pra poder, é, vamos dizer assim, quem diz, casais, então, a gente quer ser junto, então, pegar o caminho, pra passar aquele propósito, pra, vamos chegar lá juntos, fora, então, fica muito mais fácil, certa vez, eu vi um, uma frase que dizia assim, é, se você quer ir longe, é, se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quiser ir longe, você tem que ir acompanhado, então, é, é uma coisa que eu sei que, se eu quiser, dentro de 5, 10, 15, 20 anos, chegar onde eu quero chegar, eu vou precisar ter alguém que me ajude, entendeu, que seja, esteja ao meu lado, aí. Com certeza, com certeza. Vamos pra próxima frase, então, Gabriel, que é assim, se você pudesse deixar uma frase em um outdoor gigante, que frase seria essa, e por quê? Vamos lá, uma frase, cara, tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, estar nas suas mãos, tornar os seus sonhos realidades, então, tem muita gente que tem vontade, ah, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma vida melhor, só que as pessoas, eu percebo que elas não sabem realmente o que querem, entendeu, elas têm vontade, mas elas não estão dispostas a fazerem algo, o sacrifício mínimo, pra direcionar sua energia em relação àquilo, então, quem quer realmente fazer algo, fazer sacrifícios e focar naquilo, eu conheço muita gente que tem potencial gigante, pessoas que são inteligentes, pessoas que ganham bem, financeiramente falando, mas que tem uma vida cada vez mais no limite, quanto mais ganha, mais gasta, médicos, amigos, engenheiros, arquitetos e tudo, então, vale a pena você focar naquilo, e trabalhar em função daquilo, entendeu, eu acho que os sonhos é que fazem a nossa vida, né, valer a pena, então, comprar coisas é legal, cara, mas você tem um objetivo que demanda um pouco de energia, de médio e longo prazo, ali, vale a pena demais, entendeu, então, eu acho que as pessoas, elas deveriam, ter um propósito na sua vida, e trabalhar em função daquilo, entendeu, e não viver um dia após o outro, como se, né, show de bola, show de bola, o último pergunta, então, nessa série final, que conselho você daria para um jovem de 19 anos, que vai entrar no mercado de trabalho agora, que conselho você poderia dar para ele, e por quê? Vamos lá, um jovem que está entrando no mercado de trabalho, olha, Rafael, eu comecei a trabalhar cedo, né, estudava, trabalhava, fazia faculdade, e o que eu posso dizer é, cara, se você mesmo ganhando pouco, né, o jovem geralmente começa a trabalhar ganhando pouco, ali, talvez no estágio, puder guardar uma pequena parcela do que você ganha, seja lá 10%, né, vamos dizer que a pessoa ganhe 500 reais no estágio, por mais de 50 reais, pode parecer assim, pô, mas eu ganhei tão pouco, 50 reais vai fazer diferença, cara, se tu ganhasse 450 reais, tu ia dar do jeito, tu ia viver com 450, então, é, viva abaixo das suas posses, porque, vale a pena, entendeu, você se acostuma, nós somos seres de hábitos, então, se você se habitua a sempre viver um pouco abaixo do que você ganha, quando você estiver ganhando mais, você vai poder economizar mais, você vai poder investir mais, porque, algumas pessoas falam, mas quando eu estiver ganhando mais, eu vou começar a guardar dinheiro, eu vou me preocupar com isso, isso não vai acontecer, entendeu, se você não aprendeu a guardar quando ganhava pouco, por que você acha que quando você ganhar mais, você vai economizar? não vai, cara, entendeu, você vai continuar vivendo um limite ali com sufoco, então, esse jovem que está começando, aproveitem, porque vocês estão morando com os pais, mantém despesa com, alô, no exato, telefone, TV, alô, alô, falhou um pouco, alô, um, dois, três, tá me ouvindo? tá, você estava falando que, é, é possível viver um pouco abaixo da, mesmo ganhando pouco, mesmo ganhando um salário de 500 por mês, é, no início da carreira, sendo um estagiário, ainda assim, é possível guardar pelo menos 50 reais, porque a gente consegue se habituar a viver com os 450, e isso no longo prazo vai te trazer primeiro o hábito de poupar, que é uma das partes fundamentais, né, de criação de riqueza, independente de investir em imóveis ou não. uma última pergunta agora, uma última pergunta agora, Gabriel, que eu preciso fazer é o seguinte, é, eu preciso contar aqui pro pessoal ainda, que o Gabriel, ele tem um, um site chamado, é, deixe de ser liso, e eu vou deixar o link do site aqui embaixo, é um blog, e eu quero perguntar, por que esse nome deixa de ser liso, e o que é que tu fala a respeito nesse blog? Bom, Rafael, esse nome aí, né, foi uma escolha aí, por exemplo, um amigo meu, a gente lisa, eu não sei se essa expressão é usada aí na parte sul e sudeste do país, mas é a pessoa que tá com, sem dinheiro, com pouco dinheiro, então a gente, o meu objetivo é ensinar, né, sobre educação financeira, a importância de, né, guardar dinheiro, viver uma vida mais próspera, e depender cada vez menos do seu trabalho, então nesse blog eu escrevo alguns artigos em que eu, como as pessoas podem fazer, qual a importância de ter um propósito, de, de querer, né, vencer na vida, então, tem alguns artigos lá que eu vou desenvolvendo, e, é fantástico, cara, eu tento, o objetivo do blog é, passar um pouco do conhecimento que eu aprendi, né, através de livros e cursos, para o máximo de pessoas possíveis, então, né, colocando na internet, vai para o mundo inteiro, então, tá lá o conhecimento, é público, e... Show de bola, show de bola. Bom, pessoal, mas então essa aqui foi a nossa entrevista de hoje, onde o Gabriel trouxe aqui, um pouco da, do investimento que ele fez em imóveis, um pouco dos números do negócio, em algumas lições que ele aprendeu aí também, nesses anos, investindo e estudando sobre o assunto, Gabriel, muito obrigado mesmo pela, pela entrevista, muito obrigado por estar aqui, se quiser deixar o último recado, se quiser deixar o teu e-mail, para alguém entrar em contato contigo também, vou deixar contigo aqui o final da entrevista. Obrigado aí, é um prazer conversar com você, e é isso, pessoal, estudem, tenham um propósito na sua vida, e façam esforço, né, nesse momento, né, em prol de um objetivo mais lá na frente, vale muito a pena, cara, vale muito a pena você, né, fazer algo no hoje, e colher no futuro, porque depois que você tiver feito esse esforço, aquela, aquele, ele é praticamente eterno, né, dependendo do que você criou, então, eu sei que eu não vou ser jovem para sempre, eu não vou estar com essa energia toda, então, eu busco canalizar a parte dessa, dessa força, é, para viver bem lá na frente, então, eu acho que, vocês vão vivendo, e não se preocupando com o dia de amanhã, se veem um estudo, e, se alguém quiser entrar em contato, é, Gabriel, underline, suar, santos, arroba e arroba, ponto ponto, com br, show de bola, obrigado, então, mais uma vez, Gabriel, pela atenção, pela entrevista, e, pessoal, só um recado final meu, que o Gabriel, ele é uma pessoa comum, como eu, como você, ele estava endividado, antes dele começar a entrar nesse mundo, antes de começar a se apaixonar, por educação financeira, e ele começou, ele teve uma jornada aí, até chegar nesse momento, de conseguir fazer um prédio com oito apartamentos, sete desses apartamentos já estão alugados, e, se ele consegue, você também consegue, esse é o meu recado final, obrigado mais uma vez, Gabriel, e a gente se vê então, no próximo vídeo, na próxima entrevista, até mais,